Pai querido, Deus de poder, em nome de Jesus, nós cremos no Seu agir, no poder do Senhor sobre nós Nós cremos, ó Senhor, meu Deus, que o Senhor está agindo sobre cada vida que aqui está, Senhor Ó Pai, em nome de Jesus, coopera, Senhor, sobre este lar, meu irmão, você que precisa de um milagre Você que precisa de um socorro, levanta as suas mãos, vai falando, Senhor, olha pra mim, olha pra minha casa Senhor, eu creio que o Senhor é vivo, o Senhor é poderoso, o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia E sentado à destra do Pai, o Senhor está, e eu tenho certeza que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus Ele intercede por nós com os gemidos inespremíveis, creia nisso, meu irmão Vamos adorar ao Senhor Jesus Cristo, com o nosso irmão Vitor, aleluia Adore ao Senhor de todo o seu coração nesta tarde Deixa o Senhor entrar na sua casa, deixa Ele entrar na sua vida Aleluia Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto O que eu puder Só pra te ver E olhar para ti E chama a tua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a tua santidade Quero amar somente Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faça um milagre em mim Senhor Peça pra Jesus fazer um milagre na sua vida hoje Na sua casa, no seu casamento Declare de todo o seu coração Aleluia Eu quero subir Eu quero subir Diga que você precisa de ti Diga que você precisa dele Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Largo tudo pra ti Será que você pode levantar as suas mãos E declarar de todo o seu coração Entra Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Declare Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Diga Senhor Diga Senhor Me ensina a ter santidade Me ensina a amar somente a tua presença O Senhor é meu bem maior 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 Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Aleluia Glória a Deus Levanta suas mãos Comece a aplaudir ao Senhor Em adoração e rendição a Ele Faz um milagre em mim Glória a Deus Quantos estão felizes, diga aleluia